Pulmão 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 Escopo 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 Nem 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 Evitar Evitar Editar Editar Verdade Verdade Abenço 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 Acima 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 Desenho 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 animado Desenho Desenho animavo Especial Desem Baixo Baixo Debaixo Debaixo Poder 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 Pulmão Pulmão Escopo Escopo Nem Nem Hesitar Hesitar Verdade Verdade Abençoe Abençoe Acima Acima Desenho animado Desenho animado Desenho animado Debaixo 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 Poder 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 Fluxo 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 como um ouro como um ouro Como um ouro Exceto 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 Febre 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 Introduzir 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 Ocorrer 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Recioso 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 Lançar 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 Viagem 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 Fluxo Fluxo Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Exceto 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 Febre 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 Introduzir 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 Ocorrer 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 Meio ambiente Meio ambiente Recioso Recioso Lançar Lançar Viagem Viagem A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Ferver 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 Grosso 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 Prazer 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 Linha 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 Derramar 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 Nervoso 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 Ervilha 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 Carregar 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 Índice 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 A fumaça A fumaça Ferver 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 Linha Derramar Derramar Nervoso Nervoso Ervilha Ervilha Carregado Índice Índice Vista 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 Tor 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 Auxiliado 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Completo 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 Consultório 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 Cura 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 Peça. Vista. Vista. Tor. Tor. Auxiliar. Auxiliar. Algum lugar. Algum lugar. Completo. Completo. Consultório. Consultório. Cura. Cura. Permitir. Permitir. Carteira. Carteira. Peça. Peça. Vitória. 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 Em vez de. Em vez de. Em vez de. Em vez de. A não ser que. A não ser que. A não ser que. A não ser que. Cursos. 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 Manga. 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 Conquistar. 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 Curioso. 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 ROUBAR. 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 O SUFICIENTE. O SUFICIENTE. O SUFICIENTE. O SUFICIENTE. IMPOSTO. 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 VITÓRIA. 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 EM VEZ DE. EM VEZ DE. A NÃO SER QUE. A NÃO SER QUE. CURSO. CURSO. MANGA. MANGA. CONQUISTAR. CONQUISTAR. CURIOSO. CURIOSO. ROUBAR. 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 O SUFICIENTE. O SUFICIENTE. IMPOSTO. IMPOSTO. CÍTEMOS. CLIENTE. 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 PIVideo. PERTENCER. pertencer 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 universidade 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 conta 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 salário 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 servir 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 névoa 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 inundar 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 superfície 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 porvar porvar Provar Provar Cliente Cliente Pertencer Pertencer Universidade Conta Conta Salário Salário Servir Servir Névoa Névoa Inundar Inundar Superfície Superfície Provar 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 Comparar 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 Força 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 Sobrinha 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 Documento Mobília 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 Calma 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 Pálivo 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 Senhor Senhor Senhor, 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 Porto, 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 Nação, 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 Comparar, Comparar, Força, Força, Sobrinha, Documento, Documento, Mobília, Mobília, Calma, Calma, Pálido, Pálido, Senhor, Senhor, Porto, Porto, Nação, Nação, Limora, 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 Convite, 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 Sempre que Algodão 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 Diário 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 Ampla 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 Resposta 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 Alvo 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 Compartilhar. 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 Demora. Demora. Convite. Convite. Sempre que. Sempre que. Algodão. Algodão. Diário. Diário. Ampla. Ampla. Resposta. Resposta. Alvo. Alvo. Pressa. Pressa. Compartilhar. Compartilhar. Tesouro. 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 Solitário. 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 De várias. De várias. De várias. De várias. Voto. Voto 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 Graduado 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 Especial 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 Momento 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 Tubarão 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 Inveja 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 Perceber 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 Tesouro Tesouro Solitário 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 De várias De várias Voto 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 Enveja Le Pet Expec كل Expec Clip La Boca Estouro Inveja Inveja Perceber 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 Perder-se Ou 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 Tenir 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 Vantagem 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 Desperdício Complexo 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 Apertar 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 Certo Casar 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 Poema 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 Perder-se Perder-se Ou Ou Tenir Vantagem Vantagem Desperdício Desperdício Complexo Complexo Apertar 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 Certo 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 Casar Casar Poema 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 Discutir 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 Aceita 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 Física 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 Tal 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 União 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 Disposto 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 Chefe 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 Durido Durido Caridade 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 Guia 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 Discutir Discutir Aceita 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 Física 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 Tal Tal Física União Uh União 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 Dorido Caridade Caridade Guia Guia Tribunal 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 Templo 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 Negar 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 Venir 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 Hospedeiro 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 Corrigir 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 Unidade 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 Possível 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 Admitei 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Tribunal Tribunal Templo Templo Negar Negar Reunir Reunir Hospedeiro Hospedeiro Corrigir Corrigir Unidade Unidade Possível Possível Admitem Admitem Que vale a pena? Que vale a pena? Provável 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 Capacidade 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 Preve 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 Registro 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 Cotovelo 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 Através 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 Secretário 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 Coragem 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 Importante 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 Cruz 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 Provável Provável Capacidade Capacidade Preve 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 Registro 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 Cotevelo Cotevelo Através Através Secretário Secretário Coragem Coragem Importante Cruz Cruz Contratar 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 Exportar 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 Medicum 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 Solteiro 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 Superior 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 Sangue 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 Presse 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 Seguro 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 Altura 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 Previsão 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 Contratar Contratar Exportar Exportar Médico Médico Solteiro Solteiro Superior Superior Sangue 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 Preço Preço Seguro Seguro Altura 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 Previsão Previsão Cumprimento Cumprimento Comprimento 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 Campo 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 Calor 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 Local 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 Osso 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 Oso Desciente 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 Potrão Potrão Patrão Patrão Apesar 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 Sincero 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 Comprimento Comprimento Aluno Aluno Campo Campo Calor Calor Local Local Osso 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 Paciente Paciente Patrão 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 Apesar 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 Sincero Sincero Ilogio Elogio 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 Entre Entre Entra. 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 Olavo. 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 Troca. 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 Costumeiro. 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 Projeto. 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 Mente. 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 Mistério. 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 Alvorcer. 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 Estrangeiro-me. 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 Entre. Ao lado. Ao lado. Troca. Troca. Costumeiro. Costumeiro. Projeto. Projeto. Mente. Mente. Mistério. Mistério. Alvorcer. Alvorcer. Estrangeiro. Estrangeiro. Resistente. 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 Convidado. 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 Aventura. 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 Academia. 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 Tivão. 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 Entrada. 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 Plena. 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 Arma. 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 Conter. Conter. Concentrado. Concentrado. Concentrado Concentrado Resistente Resistente Convidado Convidado Aventura Aventura Academia Academia Vão Vão Entrada Entrada Pena Pena Arma Arma Conter Conter Concentrado 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 Junção 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 um negócio, um negócio, um negócio, um negócio, cumprimentar, cumprimentar. cumprimentar. bumbear. bumbear. machucar. Machucar Acontecer 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 Animado 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 Justa 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 Trovão 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 Língua 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 Junção Junção Um Negócio Um Negócio Cumprimentar 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 Bombear Bombear Machucar 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 Acontecer 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 Animado 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 Justa 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 Trovão 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 Língua 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 Vizinho 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 Antigo 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 Remédio 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 Trimestre 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 Carvão 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 RAICE 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 Espaço 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 Rup locum Rup locum Rup locum Rup locum Pont 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 Ponto. Minguei. 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 Vizinho. Vizinho. Antigo. Antigo. Remédio. Remédio. Trimestre. Trimestre. Carvão. Carvão. Raiz. Raiz. Espaço. Espaço. Por pouco. Por pouco. Ponto. 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 Minguei. Minguei. Cultura. 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 Querida. 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 Corredor. 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 Vela. 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 Chatiap. 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 Dificilmente. 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 Poulo. 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 Gerir. 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 Cérebro. 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 DROGA 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 CULTURA 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 QUERIDA CORREDOR CORREDOR VELA VELA CHATIAB CHATIAB DIFICILMENTE DIFICILMENTE POLO POLO GERIR GERIR CÉREBRO CÉREBRO DROGA 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 RELATÓRIO 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 DÚZIA 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 PÚBLICO 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 Em outro lugar. Acordado. Colar. 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 Orgulhoso. 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 Exame. 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 Entirrar. 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 Relatório. Relatório. Dúzia. Dúzia. Público. 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 Tarefa. Tarefa. Em outro lugar. Em outro lugar. Acordado. Acordado. Colar. Colar. Orgulhoso. Orgulhoso. Exame. Exame. Enterrar. Enterrar. Fêmea. 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 Ramo. 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 Lembrar. 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 Custo. 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 Gritar. 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 Tradição. 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 Propósito. 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 Ponte, 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 descreveres, descreveres, descreveres. Descreveres, pousada, 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 fêmea, fêmea, ramo. Lembrar, lembrar. Custo, custo, gritar. Tradição, tradição. Propósito, propósito, ponte, 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 descreveres, descreveres. Pousada, 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 folha, 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 pia. Pia, pia, pia. Montanha, montanha. 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 Tosse. 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 Levantar. 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 TSI. Tosse. Selvagem Raramente Salto Limitar 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 Excavação 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 Folha Folha Pia Pia Montanha 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 Tosse 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 Levantar Levantar Selvagem 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 Raramente Raramente Salto 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 Limitar Limitar Excavação Excavação Comprimido 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 Rápido 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 Proveja 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 Lavandria 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 Nomeás 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 Empregar 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 Romance 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 Doença 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 Pressione 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 Gesto Comprimido Comprimido Rápido Rápido Proveja Proveja Lavanderia Lavanderia Nomear Nomear Empregar Empregar Romance Romance Doença Doença Pressione Pressione Gesto Gesto Imagina 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 Morto 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 Compor 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 História 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 Nativo 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 Deve 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 Arian Aria 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 Contra 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 Peso 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 Experiência 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 Imagina Imagina Morto Morto Compor 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 História História Nativo Nativo Devo 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 Aria 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 Contra 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 Peso 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 Experiência 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 Pista 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 Coupa 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 Aria grocery Jogo Joalheria Joalha Joalheria 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 Resão 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 Insistir 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 Combustível 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 Grampo 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 Próprio 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 Estrutura 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 Pista Pista Cupa Cupa Joalheria Joalheria Partida Partida Razão Razão Insistir Insistir Combustível Combustível Grampo Grampo Próprio Próprio Estrutura Estrutura Mentira 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 Idiota 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 Turents 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 Poluits 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 Brilho 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 Casamento 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 Dúvida 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 Continuar 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 Resultado 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 Escravo 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 Mentira Mentira Idiota Idiota Durante Durante Poluir Poluir Brilho Brilho Casamento Casamento Dúvida 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 Continuar 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 Resultado Resultado Escravo 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 Liberdade 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 ELEGIR 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 PELISTRA 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 SUJEITO PADRONIZAR 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 LEVE 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 AUMENTAR 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 Aço Liberdade Liberdade Eleger Eleger Palestra Palestra Sujeito Sujeito Padronizar Padronizar Leve Leve Aumentar Aumentar Afeiçoado Afeiçoado Ferramenta Ferramenta Aço Aço Série 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 Negrau 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 Ceremonia 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 Deveria 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 Preguiçoso 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 Electricum 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 Superar 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 Educar 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 Geração 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 Faculdade 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 Sério Sério Degrau Degrau Cerimônia Deveria Deveria Preguiçoso Preguiçoso Elétricum Elétricum Superar Superar Educar Educar Geração 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 Faculdade Faculdade Comparecer 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 Apelação 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 Objetivo 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 Reforma 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 Importar 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 Instante 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 Tender 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 Semente 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 Capítulo 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 Causa 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 Comparecer Comparecer Pelação Alação Plação Objetivo Objetivo Reforma REFORMA IMPORTAR IMPORTAR INSTANTE INSTANTE TENDER TENDER SEMENTE SEMENTE CAPÍTULO CAPÍTULO CAUSA CAUSA A PRINCIPAL A PRINCIPAL A PRINCIPAL A PRINCIPAL VEVER 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 ATAQUE 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 APOSTA 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 ansioso 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 tigela 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 murciaria 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 em 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 necessário 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 sotaque SOTAQUE A PRINCIPAL VEVER ATAQUE APOSTA ANSIOSO TIGELA MORSIARIA MORSIARIA EM EM NECESSÁRIO SOTAQUE SOTAQUE GREEF 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 COSTA 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 SAIR 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 NÍVEL 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 SAIR 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 SESSÃO SESSÃO QUADRA 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 TRAVALHO 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 UNYA 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 GANHAR 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 GREEF GREEF COSTA COSTA Sair Sair Nível Nível Ordem Ordem Sessão Sessão Quadra Quadra Trabalho Trabalho Unha Unha Ganhar Ganhar Morango 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 Examinar 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 Montens 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 Horror 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 Confiar Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Considerar 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 Airnav Airnav Aeronave Aeronave Lógico 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 Natureza 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 Excelente 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 Morango Morango Examinar Examinar Montante Montante Horror Horror Confiar em Confiar em Considerar Aeronave 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 Lógico Lógico Natureza Natureza Excelente 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 Marinha. 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 Ganho. 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 De acordo com. De acordo com. De acordo com. Trancar. 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 Trancar com 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 Araia 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 Urar 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 Enquanto 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 Carpinteiro 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 Retorna Retorna Marinha Marinha Ganho 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 De acordo com De acordo com Trancar Trancar Com 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 Araia 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 Urar 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 Enquanto Enquanto Carpinteiro 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 Trotten Molhado Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Problema 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 Menção 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 Espero 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 Soma 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 Contato 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 Piloto Piloto Derrota Derrota Tímido Tímido Molhado Molhado Em linha Rita Em linha Rita Problema Problema Menção Menção Espero Espero Soma Soma Contato Contato Campanha 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 Gigante 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 Prisão 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 Bahia 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 Envergonhavam 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 Oficial 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 Júnior 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 Fábrica 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 Especialmente 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 Medo 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 Campanha Campanha Gigante Gigante Prisão Prisão Bahia Bahia Envergonhado Envergonhado Oficial Oficial Júnior Júnior Fábrica 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 Especialmente Especialmente Medo Medo Romântico 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 Cidadão 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 Realizar 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 Inseto 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 frente 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 conectar 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 preparar 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 águia 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 grau 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 romântico romântico cidadão cidadão realizar realizar inseto 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 frente 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 conectar 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 preparar 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 águia 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 favor grau 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 moeda 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 Assim com a cabeça. Já. 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 Falhou. 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 Defender. 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 De fato. De fato. De fato. De fato. Útil. 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 Exército. 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 Em voz alta. Em voz alta. Em voz alta. Em voz alta. Lidar. Lidar. Lidar Lidar Moeda Moeda Acene com a cabeça Acene com a cabeça Já Já Falhou Falhou Defender Defender De fato De fato Útil Útil Exército Exército Em voz alta Em voz alta Lidar Lidar Inventar 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 Surpresa 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 Honesto 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Tartaruga 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 Guerra 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 Exemplo 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 Clima 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 Grosseiro 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 Dentro 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 Inventar 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 Surpresa Surpresa Honesto 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 Guerra Exemplo Exemplo Clima Clima Grosseiro Grosseiro Dentro Dentro Admirar 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 Deserto 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 Desajo 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 Em Dobro Em Dobro Em Dobro Em Dobro Chão 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 Planeta 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 Interesse 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 Torre 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 Pro Desjo Ano Pro 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 Admirar Admirar Deserto Deserto Desajo Desajo Em dobro Em dobro Chão Chão Planeta Planeta Interesse Interesse Torre Personalizadas Personalizadas Perambular Perambular Mês 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 Geral Coisa 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Além disso Pissajairo Pissajairo Luta 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 Dobrar 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 Arco 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 Esforço 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 Mês Mês Geral Geral Coisa Coisa Além disso Além disso Além disso Prejuízo Prejuízo Pissajairo Pissajairo Luta 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 Esforço Relação 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 Cibonete 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Bate-papo 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 Riençar 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 Recuperar 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 Confortável Garganta 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 Cancelar 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 Esfregar 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 Relação Cibonete Cibonete Floresta Floresta Bate-papo Bate-papo Reunçar Reunçar Recuperar Recuperar Confortável Confortável Garganta 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 Cancelar Cancelar Esfregar Esfregar Emprestar 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 Comunidade 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 Escalar 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 assindo 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 cru 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 oferta 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 obedecer 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 surdo 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 informar 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 sombra 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 emprestar 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 comunidade comunidade escalar escalar ácido ácido cru 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 Oferta Oferta Obedecer Obedecer Surdo Surdo Informar Informar Sombra Sombra Evento 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 Equipis Equipis Equipe ELETRÓNICOS SEMIANTE TODO TODO CADIS RESPEITO LA AMA LAMA 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 LURACO 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 Buraco Desde há Desde há Desde há Desde há Palácio 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 Mastigás 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 Evento Evento Eltrónicos 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 Semelhante Semelhante Todo Todo Que diz respeito Que diz respeito Lama Lama Buraco 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 Desde há Desde há Desde há Palácio Palácio Mastigás 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 Dividir Y Dividir Y Y dividir batalha 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 casal 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 pleno 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 comum 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 adicionar 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 Contrastes Lei Embruso 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 Dividir Dividir Batalha Batalha Casal Plano 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 Comum Comum Adicionar Adicionar Borboleta 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 Contrastes Contrastes Lei 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 Embruso 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 De olho Perares Peres 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 Rocha 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Milhares 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 Militares 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 Consiste 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 Conduzir 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 Intentars 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 Autor Autor Fortuna 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 Parece Parece Rocha Rocha Muito Pequeno Muito Pequeno Melhores Melhores Militares Militares Consiste Consiste Conduzir Conduzir Intentares 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 Autor Autor Fortuna Fortuna Farinha 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 Altamente 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 CONSERTAR BRAVO permanecer 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 grande 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 vale 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 ELEMENTO 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 OPINIÃO 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 Farinha. Farinha. Altamente. Altamente. Concertar. Concertar. Bravo. 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 Permanecer. Permanecer. Grande. Grande. Vale. Vale. Elemento. Opinião. Opinião. Movimento. Movimento. Vaso. 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 Vista. 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 Livretir. 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 Massivo. 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 Alguia. 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 Polo. 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 Milhão. 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 Depender. 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 Conversação. 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 Justo. 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 Vaso. Vaso. Lista. Vista. Vista. Livertir. Livertir. Massivo. Massivo. Alegria Alegria Pol Pol Milhão Milhão Depender Depender Conversação Conversação Justo Justo Março 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 Multiplicar 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 Até 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 Memória 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 Fechar 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 Ladra-o 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 Média 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 Rota 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 Taxa, 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 março, março, multiplicar. Multiplicar, até, até, memória, memória, fechar, fechar, ladra-o. Média, média, rota, rota, colina, colina. Taxa, taxa, exigem, exigem, exigem. Desaparecer, desaparecer. Aguentar, 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 aguentar. Dor, dor, dor. Operar, operar. Operar, operar. Operar. Falso, 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 falso. Complicado. Complicado 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 Treminho 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 Desastre 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 Decidir 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 Exigem Exigem Desaparecer Desaparecer Aguentar Aguentar Dor Operar Operar Falso Falso Complicado Complicado Caminho Caminho Desastre Desastre Decidir Decidir Silêncio 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 Voz 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 Juiz 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 Fio 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 Juventude Juventuse Juventus 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 Temperatura 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Solto 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 Além 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 Solo 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 Silêncio 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 Voz Voz Juiz 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 Fio Fio Juventude 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 Temperatura Temperatura Duas vezes Duas vezes Duas vezes Solto 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 Além Além Solo Solo Premium 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 Suave. 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 Reclamar. 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 Capitão. 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 Significar. 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 Significar Significar Concurso 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 Século 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 Comunicar 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 Prévio Prémio Prémio Suave Suave Reclamar Reclamar Capitão Capitão Significar Significar Concurso Concurso Século Século Comunicar Comunicar Compre Compre Avise Prévio Avise Prévio Carrera 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 Desают É Desafio 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 Ambrontar Acertar 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 Renda 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 Pipa 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 Aconselhar 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 Coção 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 Promessa 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 Aplique 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 Carreira Carreira Desafio 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 Amebrontar Amebrontar Acertar Acertar Renda Renda Aplique Renda Pipa 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 Aconselhar Aconselhar Coção Coção Promessa Promessa Aplique Trilho 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 Outro 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 Arrumado 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 Excitares 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 Pelosos 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 Latido 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 Sofra 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 Escorregar 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 Amizade 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 Sussurro 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 Trilho Trilho Outro Outro Arrumado Arrumado Excitar Excitar Piedosos Piedosos Latido 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 Sofra 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 Escorregar Escorregar Amizade Amizade Sussurro 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 Teto 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 Relaxar 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 Concha 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 Golpe 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 Preferir 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 Aceitar 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 Tiro 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 Borracha 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 Cintuas 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 Gramática 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 Teto 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 Relaxar Relaxar Concha Concha Golpe Golpe Preferir Preferir Aceitar Aceitar Tiro Tiro Borracha Borracha Cintuas Cintuas Gramado 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 Muito 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 Seu 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 Paz 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 Dinheiro 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 Junt 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 Corrida 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 Reparar 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 Sentido 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 Trigo 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 Cerca 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 Muito Muito Céu Paz Paz Dinheiro Dinheiro Junte-se 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 Corrida Corrida Repar 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 Sentido 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 Trigo 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 Cerca 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 Possivelmente 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 Talento 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 A figura A figura A figura A figura Nenhum 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 Formato 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 Amulidade 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 Explicar Maçante 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 Advertir 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 Ilha Ilha Possivelmente 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 Talento 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 Nenhum Nenhum Formato 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 Habilidade 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 Explicar 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 Maçante 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 Advertir 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 Ilha 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 Pó 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 Quemar 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 Lixo 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 Vários 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 Diabo 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 Voares 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 Perfeito 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 Humor 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 Classificação 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 Soldado 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 Pó Pó Queimar Queimar Lixo Lixo Vários Vários Diabo Diabo Voar Voar Perfeito Perfeito Humor Humor Classificação Classificação Soldado Soldado Extensão 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 Asa 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 Aparecer 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 Inferior 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 Equilibrar 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 Acreditam 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 Personagem 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 Ferro 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 Perdão 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 Sei Sei Sem Sem Extensão Extensão Asa Asa Aparecer Aparecer Inferior Inferior Equilibrar Equilibrar Acreditam Acreditam Personagem 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 Ferro Ferro Perdo Perdo Perdão Perdão Sei, sei, inteligente, 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 culpado, culpado. Culpado, culpado, hábito, 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 ordenar. 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 Sveir. 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 Andorinha. 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 Sveir. 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 Imagem 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 Bastante 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 Provista 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 Inteligente Inteligente Culpado Culpado Hábito Hábito Ordenar Cheveiro 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 Andorinha Andorinha Sólido Sólido Imagem Imagem Bastante 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 Revista Revista Comércio 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 Subir 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 Priolo 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 I 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 Lá 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 Vergonha 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 Funcionários 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 Maneira 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 Cintura 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 Comércio Comércio Gosto Gosto Subir Subir Período Período Maravilha Maravilha Lá Lá Vergonha Vergonha Funcionários 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 Maneira Maneira Cintura Cintura Ninho 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Rabo 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 Confundir 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 Igual 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 Universo Ângulo 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 Uniforme 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 Fronteira 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 Louco 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 Ninho Ninho Pedir Ampostado Pedir Ampostado Rabo Rabo Confundir 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 Igual Igual Universo Universo Ângulo 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 Louco Competir 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 Amostra 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 Espalhar 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 C C C C C Colheita 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 Anunciar 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 Diário 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 Diretor Covnint 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 Real 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 Competir Competir Amostra Amostra Espalhar Espalhar C C Colheita Colheita Anunciar 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 Diário Diário Diretor Diretor Covnint 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 Real 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 겠습니다 Covnint Provedenciar Provedenciar Providenciar Básico 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 Suceder 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 Respiração 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 Honra 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 Cronograma 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 Brigo 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 Pele De repente De repente De repente De repente Adolescente 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 Providenciar 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 Básico 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 Suceder 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 Respiração Respiração Honra Honra Cronograma 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 De repente, adolescente, adolescente, proteger, 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 proteger. Segredo 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 Chorar Surar 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 Aldeia 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 Despertar 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 Masculino 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 Arrepender 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 Estranho 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 Enganar 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 Inferno 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 Proteger Proteger Segredo Segredo Chorar Chorar Aldeia 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 Despertar 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 Masculino Masculino Arrepender 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 Estranho 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 Enganar 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 Inferno 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 Antepassado 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 Difundido 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 Empréstimo 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 Congelar 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 Imenso 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 Humano 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 Mensagem 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 Departamento 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 Nós 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 Adulto Adulto Antepassado Antepassado Difundido Difundido Empréstimo Empréstimo Congelar Congelar Imenso Imenso Humano Humano Mensagem Mensagem Departamento Departamento Nós Nós Dicionário 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 Guarda 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 Efeito 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 Sobrinho 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 Palco 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 Criu 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 Acho 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 Ainda 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 Claro 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 Alma 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 Dicionário Dicionário Sobrinho Guarda 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 Efeito 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 Sobrinho Sobrinho Palco 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 Criu 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 Acho 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 Ainda 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 Claro 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 Alma 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 Cansado 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 Jornal 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 Entrar 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 Desenvolve Desenvolve Em vez Em vez Em vez Em vez Abaixo 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 Princípio 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 Depressivo 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 Cansado Jornal Jornal Entrar Entrar Diferente Diferente Presente Desenvolve Desenvolve Em vez Em vez Abaixo 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 Princípio Princípio Depressivo Depressivo Falta 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 Repetir Repetir Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Existir 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 Remover 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 Frase 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 Respeito 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 Anjo 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 Diligente 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 Berbeiro 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 Falta Falta Repetir Repetir Quadro Armação Quadro Armação Existir Existir Remover Remover Frase 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 Respeito 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 Anjo 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 Diligente 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 Berbeiro 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 Prata 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 Adormecido 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 Companheiro 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 Goltaar CULTAR 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 Importam 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 Repolho 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 Exvição 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 Estúpido 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 Situação 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 Incentivar 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 Prata Prata Adormecido Adormecido Companheiro 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 CULTAR CULTAR Importam Importam Repolho 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 Exvição Exvição Estúpido Estúpido Situação Situação Incentivar Incentivar Propriedade 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 Segue 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 Marca 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 Orgulho 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 Crescês 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 Tempestade 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 Função 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 Estômago 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 Resolver 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 Forma 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 Propriedade Propriedade Segue Segue Marca Marca Orgulho Orgulho Crescer Crescer Tempestade Tempestade Função Função Estômago 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 Resolver Resolver Forma Forma Teamer Oceano 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 Betida 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 Batida Perdoares 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 Ativo 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 Acidente 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 Nota 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 Transmissão 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 Jurar 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 Escriturário 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 Refeição 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 Oceano 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 Batida 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 Perdoares 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 Ativo Ativo. Acidente. Acidente. Nota. Nota. Transmissão. Transmissão. Jurar. Jurar. Escriturário. Escriturário. Refeição. Refeição. Evitar. 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 Atrás. 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 Herói. 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 Tentativa. 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 Cego. 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 Desapontado. 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 Cebola. 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 Empresa. 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 Reduzir. 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 Fresco. 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 Evitar. Evitar. Atrás. 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 Herói. Herói. Tentativa. Tentativa. Cego. Cego. Desapontado. Desapontado. Cebola. Cebola. Empresa. Empresa. Reduzir. Reduzir. Fresco. Fresco. Experimentar. 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 Célula. 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 Pacote. Pacote. Dívida. 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 Erro. 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 R. Exercício. 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 Exercício Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Prática 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 Solta 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Experimentar Experimentar Célula Célula Pacote Pacote Dívida Dívida Erro Erro Exercício Exercício Lidar com Lidar com Lidar com Prática Prática Solta 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Educado 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 Perda 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 Minha Perda Perda 的人 думаю Points Minha Minha host Sabedoria Envolver 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 Transporte 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 Caçar 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 Vliberar 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 Tratar 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 Educado 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 Perda Perda Riqueza Riqueza Ao longo Ao longo Sabedoria Sabedoria Envolver 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 Transporte Transporte Envolver Envolver Educan uma coisa Passar Mas Desistir Desistir Desinverse Ofwalt Tonde Desistir Deliberar. Tratar. Tratar. Produzir. 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 Balanço. 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 Exato. 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 Destruir-se. 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 Violento. 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 Fundição. 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 Internacional. 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 Castelo. 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 Menores. Perfeito. 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 Produzir. Produzir. Balanço. Balanço. Exato. Exato. Destruir-se. Destruir-se. Violento. Violento. Fundição. Fundição. Internacional. Internacional. Castelo. 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 Menores. Menores. Perfeito. Perfeito. Sociedad. 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 LACUNA. 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 VARIAR. 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 DEVICAGES. 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 Agulha 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 Azidar 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 Picante 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 Ansioso 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 Difícil 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 Região 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 Sociedade Sociedade Lacuna Lacuna Variar Variar Divicar 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 Agulha Agulha Azidar 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 Price Urin Cap Amor Acid Difícil. Região. Região. Multidão. 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 Terrível. 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 Ampli. 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 Revisão. 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 Selecionar. 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 Independente. 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 FACTO. 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 DIMINUIR. 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 VIVO. 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 ILEMENTAR. 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 MULTIDÃO. MULTIDÃO. TERRRIVEL. TERRRIVEL. AMPLO. AMPLO. VISÃO. VISÃO. SELECIONAR. SELECIONAR. INDEPENDENTE. INDEPENDENTE. FACTO. FACTO. DIMINUIR. DIMINUIR. VIVO. VIVO. ELEMENTAR. ELEMENTAR. CADEIA. Cadeia 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 Charme 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 Futuro 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 Travesseiro 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 Fócu 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 Músculo 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 Salve 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 Restrear 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 Valor 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 Impression Impressionar 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 Cadeia Cadeia Charme Charme Futuro Futuro Travesseiro Travesseiro Foco Foco Músculo Músculo Salve Salve Rastrear Rastrear Valor Impressionar Impressionar Função 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 Receber 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 Expressar Expressar Yo Expressar 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 Adiante 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 Fundo 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 Capaz 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 Descobrir 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 Pode-te 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 Contuso 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 Fornecem 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 Função Função Receber 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 Expressar Expressar Adiante Adiante Fundo 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 Capaz Capaz Descobrir 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 Pote 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 Contudo 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 Fornecem 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 Obrigado.